Ginecomastia, vamos falar um pouco sobre esse problema que eu sei que te incomoda ou pelo menos te aterroriza se você é usuário de esteróides anabolizantes ou se você faz aquela conversinha, né? Aquela conversinha do reposição hormonal. O que tem de gente fazendo reposição hormonal? Já tá de brincadeira. Então olha só, meu futuro paciente, se você tá fazendo uso dessas coisinhas aí de maneira até recreacional, certamente você vai ser meu futuro paciente, se não for meu futuro paciente, vai ser de algum cirurgião plástico aí porque pode acontecer esse problema com você que é a tal da ginecomastia. Quer entender um pouco mais sobre essa situação, nessa condição? Vamos falar um pouco sobre isso. Doutor Daniel Botelho, cirurgião plástica, mais ou menos 10 anos da minha vida, que eu dedico exclusivamente cirurgias com truncobral e cirurgias da mama. Agora faz o que só você pode fazer pra que esse canal cresça cada vez mais. curta, compartilha, clica no sininho pra receber 100% das notificações. E óbvio, escreva aqui nos comentários se você tem medo de ter ginecomastia, já teve ginecomastia ou se sabe ou não sabe o que é ginecomastia. Agora sim, meu futuro paciente, roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá. Vamos começar aqui com a tal da história do Eliezer, que tratou a ginecomastia pra gente entender um pouquinho mais aqui o que ele tornou o público. Gente, mas esse taping aí, ele fez lipo HD? Eu não tô sabendo, não. Bastante inchado. Ah, fez lipo. Provavelmente fez lipo. Não fez lipo HD, fez uma lipo. Tá bastante inchado, né? Bacana. Tá bom. Ele tá bastante precoce, ele fez um padrão de definiçãozinha leve, né? Leve ou moderado? Joia. Cris. Então, ginecomastia é nada mais, nada menos do que o crescimento anormal das glândulas mamárias em homens, né? Todo homem tem glândula mamária, tá? Então, isso é fato. É óbvio, se ela cresce além do normal, a gente tem essa condição que a gente chama de ginecomastia. E quando ela cresce além do normal? Ela cresce além do normal, de maneira idiopática, que é quando a gente não tem uma causa específica, que tá mais relacionado ao momento da puberdade, nas alterações hormonais ali no momento da puberdade, ou pacientes muito acima do peso, né? A gordura em excesso, ela pode sim alterar a produção hormonal e estimular o crescimento das glândulas mamárias. ginecomastias em homens, naturalmente. Ou, claro, também pelo uso de esteroides anabolizantes, uso de androgênicos, que é hoje a segunda causa mais comum. Primeira causa mais comum é idiopático, que é essa da puberdade. Segunda causa mais comum é o uso de ergogênicos, de esteroides anabolizantes. A ginecomastia nada mais é do que um tecido glandular denso, tá? Tem algumas ginecomastias que são muito duras, outras um pouco menos, são um pouco mais entremeadas com gordura. Às vezes você consegue até lipoaspirar, muito embora a maioria do tratamento das ginecomastias acaba sendo cirúrgico, tá? Então, normalmente, a gente vai precisar da abordagem direta dessa glândula, seja por lipoaspiração, seja por incisão direta, pra gente tratar essa condição. Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre a evolução aqui do Eliezer. Ele fez uma incisão em sorriso no mamilo, tá? Eu prefiro fazer uma incisão através do mamilo, fica mais discreto a cicatriz, na minha opinião. Mas tudo jóia, bacana. Aí o pré e o pós, a lipo ficou jóia. Eu teria até buscado um padrão de definição um pouquinho mais avançado, no caso. Então, ele buscou ali um padrão de definição mais leve na HD e utilizou a gordura pra enxertar, principalmente nessa região mais alta, pra deixar o aspecto mais masculino, né? Então, o tórax masculino, ele tem mais volume aqui em cima e menos volume embaixo. Então, a gente muitas vezes pode utilizar o enxergo de gordura intramuscular pra deixar mais masculino o tórax. Vamos ver aqui também o... O look at him! Falando um pouquinho sobre ginecomastia. Rodrigo Góes também comentando aqui. Olha o tamanho da glândula mamária que esse médico vai retirar desse paciente. Não adianta fazer dieta, não adianta fazer exercício. Eu não sei porque que às vezes os caras filmam, olha lá, a cara do paciente, gente. Vendo ali no meio acordado, no meio da cirurgia. Chocado com a quantidade de glândula mamária que saiu dele. Ó, vocês veem que a glândula é um tecido super denso, duro. As vezes você consegue, como eu falei, às vezes a gente utiliza algumas tecnologias e a gente consegue liberar ele lipoaspirar. Fazer com que ele quebrar ele na lipoaspiração e lipoaspirar sem a necessidade de uma incisão direta. Às vezes a gente precisa da incisão. Qual que é o detalhe? Sempre que a gente vai fazer lipo-HD, a gente precisa tratar ginecomastia. A tolerância com a ginecomastia, quando a gente vai fazer uma lipo-HD no paciente masculino, não precisa ser zero. Porque imagina só um abdômen definido e o paciente com peitinho fica horroroso. A gente sempre precisa tratar a ginecomastia ao máximo, tá? É uma cirurgia relativamente tranquila. A gente tem alguns graus, tá? De ginecomastia. A gente tem algumas situações quando só cresce a glândula, às vezes cresce a glândula com gordura junto, que é o que a gente chama de lipomastia, associada à ginecomastia. Às vezes cresce ou tem flacidez de pele, que é o grau 3, tá? Quando tem flacidez de pele, às vezes você precisa de uma incisão mais extensa, principalmente em pacientes ex-obesos, em pacientes que perderam ali muito peso. Às vezes vão ficar com muita flacidez de pele na região e aí não adianta só a incisão. Para retirar a glândula, a gente precisa retirar também a pele excedente, tá? Mas na imensa maioria das vezes vão ser condições como essa aqui, que o Rodrigo Góes mostra, em que a gente tem um acúmulo da glândula logo abaixo da areola, né? Retro areolar. Não adianta. É feio, né? Você viu o que eu tô mostrando isso aqui, mas enfim. É um tecido glandular duro pra caramba, tá? Esse aí eu acho que não dava pra lipoaspirar não, viu? É importante vocês entenderem que a ginecomastia, como eu ia dizendo, é uma condição que eventualmente pode até acontecer, independente do uso de esteroides, inclusive é a condição mais comum. Às vezes pode acontecer em uma das mamas, às vezes pode acontecer nas duas, eventualmente pode levar à assimetria. Hoje, na minha rotina, eu trato muito ginecomastia associado com o lipo-HD, né? Porque a gente acaba tratando o contorno corporal como um todo, muito embora você pode fazer a cirurgia isoladamente, tá? Então, você tirando a glândula, você precisa, muitas vezes, se você fizer só o tratamento isolado, você precisa deixar dreno, tá? Quando a gente faz com o lipo-HD, tem só o dreno da lipo-HD, não precisa deixar dreno da ginecomastia. Normalmente a recuperação é relativamente tranquila, não tem muita dor, a gente só precisa segurar um pouco a atividade física na primeira semana. Mais ou menos uns 10 dias a gente libera pra uma caminhada mais demoradinha. Uns 20 dias pode liberar pra atividade física mais intensa, certo? Então, essa é mais ou menos a rotina de uma cirurgia de ginecomastia. Óbvio, tem que usar a cinta, o colete, quando você faz essa cirurgia e por volta aí de mais ou menos 30 dias, certo? Então, a ginecomastia, como eu disse a vocês, se você não tem durante a puberdade e não faz uso de esteroides, muito pouco provável... Ah, existem medicamentos, por exemplo, pacientes hepatopatas, pacientes que têm algumas medicações antipertensivas, né? Você trata pressão alta, paciente mais idade, que pode desenvolver ginecomastia por uso dessas medicações, tá? Então, toda medicação que pode alterar o hormônio, ela pode interferir e causar ginecomastia. A ginecomastia nada mais é do que um estímulo estrogênico exagerado na glândula mamária que eventualmente ocorre no paciente que faz uso de esteroide anabolizante e aí para abruptamente, o corpo não consegue retomar e aí vem o estrogênio e estimula a glândula a crescer. Ou, eventualmente, ele está tomando medicações que vão estimular diretamente o estrogênio e a glândula mamária a crescer diretamente. Certo? Entenderam mais ou menos como funciona? É uma cirurgia com uma boa perspectiva de resultado, fica legal. Então, se você tem ginecomastia, considera aí fazer a cirurgia, é qualidade de vida, né? Imagina só o bullying que se vive, né? Homens aí com famigerado, né? O tal do peitinho. É uma coisa que, tenho certeza aí, que incomoda se você passa por essa condição, certo? Decidi fazer a cirurgia na descrição desse vídeo, você tem o link de agendamento. E é isso, aguardo vocês nos próximos vídeos. Look at him. Fui.